Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos. A gente começa mais um Arasat aqui na tela do SBT. Nesta manhã de sábado vai ser um programa muito legal, vamos falar de teatro, arte audiovisual em 3D. Você vai ficar de queixo caído do que um arasatubense está fazendo, não só para games, mas também para o cinema. A gente também vai falar de muita música para você. Esse é o Arasat, começando a partir de agora aqui na tela do SBT. Simbora! E a gente começa o nosso Arasat falando sobre teatro e mais uma edição do Festara que acontece online. Infelizmente, por causa da pandemia, o festival vai ficar também na internet. E a gente tem muita novidade e muita troca de experiência. É o que a gente confere agora aqui no programa. Simbora! Falar de arasatuba e arte é enxergar o caminhar de um povo com os olhos atentos do artista. O Festara Edição 2021 ainda vem com a edição online. Mas não deixe de trazer novidades. E você confere agora. O Festara acontece só no segundo semestre, mas nós ganhamos no final do ano passado, de 2020, um edital do governo do Estado, o PROAC, para realizar o Festara no primeiro semestre de 2021. E é isso que nós estamos fazendo nessa edição. Uma edição totalmente online, que acontece fora dos meses, dos dias atuais, dias que já acontecem durante os anos, né? E esse ano acontece do dia 13 ao dia 28 de março, logo aí. Quando a organização do Festara me incubiu de escolher alguns trabalhos para fazer parte da curadoria, né? Para fazer parte da programação desse ano, eu fiquei me perguntando o que eu poderia indicar para vocês. Então a gente vai ter a Teoda Bara, que é uma atriz de Minas. O festival em 2021 vai acontecer no formato virtual. E eu tenho a alegria de participar da abertura no dia 13 de março, quando será exibido o espetáculo Luta. Além da exibição da peça, eu vou participar da programação do festival com o bate-papo com o João Santos, um dos diretores da peça e autor do livro Sobre a Minha Vida. De São Paulo, tem dois trabalhos que prezam pela diversidade. A gente não pode esquecer de falar da diversidade. Uma delas é o Príncipe Desencantado, que é uma peça infantil-juvenil com a temática queer, LGBT. Conta a história de um príncipe, só que ele não quer casar com a princesa. E a gente tem um solo da Wally Ruiz, que chama Wonder, Vem Pra Barra Pesada, que conta a história de uma icônica artista trans da cidade de São Paulo, já falecida, chamada Cláudia Wonder. Do Rio de Janeiro, que é um trabalho que chama A Primeira Vista, de um autor canadense chamado Daniel McClover. E vai ser lido, as meninas vão ler, vai ser uma leitura dramática, com a Mariana Lima e a Drica Moraes. É um belíssimo trabalho sobre a amizade de duas mulheres. É um trabalho bem antigo, que já passou pelo eixo aí Rio-São Paulo, e que as atrizes assentaram o meu convite e vão fazer uma leitura especial para a nossa tuba. A Cereja do Bolo, para mim, é um trabalho de Portugal, chamado A Margem, de um coreógrafo muito conhecido lá, que tem trabalhos interessatíssimos, chamado Vitor Hugo Pontes. Olá, venho vos convidar a assistir ao espetáculo Margem, do Vitor Hugo Pontes, com texto de Joana Craveiro, e que tem como ponto de partida os capitães da areia, Jorge Amado. Isto é a terra. Você, você, está aqui. Agora, a terra gira. E você está de cabeça para baixo? Olhe com atenção. A cabeça onde está? Os pés não estão mais no chão? Por acaso, quando eu viro, você fica de cabeça para baixo? Assim? E por que você não percebe a rotação? Porque você vai junto. Você e o ar que está em cima de você, e tudo o que está sobre a esfera. Agora, a terra é redonda, meus amigos, e se move, e gira em torno do sol. E junto com ela, eu, você, o leiteiro, a vendedora de peixe, os reis, os papas, os ricos, os pobres, os centros, as periferias, todos giram em volta do sol. Tudo se move, nada está estático, tudo em movimento. Tudo pode ser modificado, tudo pode ser. Quando eu penso em festival de teatro, a imagem que me vem à mente é celebração da cultura, celebração do teatro. E aí, quando eu penso num festival de teatro que acontece numa cidade do interior, distante geograficamente do grande eixo cultural que é a capital paulista, eu penso na palavra existência. Eu acho que essa palavra define perfeitamente assim o Festara. Um festival que acontece há 25 anos na cidade de Araçatuba só pode ser definido por essa palavra. No mês de fevereiro, a gente teve o Canto dos Araçatas, um festival de música popular que, infelizmente, por causa da pandemia, foi online, mas não deixou de ter um alto nível de músicas autorais e de artistas incríveis espalhados em todo o Brasil e também na fase regional onde nós tivemos muitos artistas locais com músicas autorais. Os cinco primeiros tinham direito de ir para a final nacional. E a gente mostra para você um pouquinho de como aconteceu tudo isso e a gente primeiro mostra os artistas locais, os cinco primeiros que foram para a disputa nacional. Dá só uma olhada aqui no Araçat. O Festival de Música Popular Canto dos Araçatas foi dividido em duas fases. Fase regional com artistas locais e nacional com inscrições de todo o país. Antes, a gente vai conhecer as músicas e os finalistas locais. A minha música Menino Estriquinino ficou entre as cinco colocadas de Araçatuba que foram para a final. Estou muito feliz com isso porque foi a minha primeira experiência com o Festival de Música e isso foi uma experiência muito gratificante que superou as expectativas. Foi muito bacana para mim. A fase local foi bem, bem legal porque a gente estava... Os músicos, a gente se conhece aqui e um ficava torcendo pelo outro ao mesmo tempo que a gente estava concorrendo. A gente estava se incentivando. A fase nacional também foi super emocionante, né? Porque a gente viu músicas de extrema qualidade. Então foi legal não só concorrer, mas também acompanhar toda essa turma aí que está fazendo um trabalho artístico primoroso. Mesmo sendo online, foi incrível, assim. Porque a gente viu a receptividade das pessoas pelas mensagens no chat do YouTube durante a transmissão ao vivo. Eu cheguei ao festival através de um link que o Márcio Cadá, né? Que é um dos organizadores, mandou para mim. E também através do Facebook eu já tinha visto alguma coisa também. Então foi através daí que eu resolvi me inscrever. Participar desse evento, para mim, além de ser uma novidade, né? Porque eu sempre concluí, e a gente nunca tem muito espaço, né? Então eu achei fantástico participar desse movimento, ter participado e apresentou muito para mim. Fiquei muito feliz de ter podido participar. Durante as transmissões, né? Eu via muita gente comentando, assim, sobre a minha música, no meu Face, nas redes sociais, né? Para aí a importância desse tipo de movimento, né? Então parabéns ao Márcio Cadá, aos organizadores, porque foi muito proveitoso. Sempre é, né? Os festivais. Nada sei, nada dou para você, então vai, não quero tempo para pensar. Eu desliguei o radinho, amor Que hoje eu nem vou trampar Vou degustar, sentir o seu sabor A vida tem pra mim Pra nós é assim Eu fiquei sabendo do festival através do KID, o Fernando Patrocínio, o KID guitarrista da Troca Delia. Ele que ligou para mim, perguntou se eu estava sabendo do festival e se eu queria escrever uma música. E como ele já conhecia a música de Rio Radinho, ele mesmo que deu essa ideia de a gente estar gravando nessa música. Eu nunca tinha participado de um festival e mesmo sendo online, eu senti que agregou muito para os artistas que participaram. Deu para eu conhecer alguns artistas da cidade que eu não conhecia, pessoas de fora, teve uma repercussão da hora em relação à minha música e a dos amigos participantes também. É o que eu achei de grande importância, de grande relevância para a cidade. Acredito que esse festival ele tenha que continuar todos os anos para que possa estar fortalecendo mais a questão dos músicos da cidade focarem no autor. O festival foi muito bem divulgado, tanto a parte de inscrição quanto depois as fases eliminatórias, as lives. E eu fiquei sabendo através do Facebook do Márcio Cadá. Foi meu primeiro festival, e foi uma experiência incrível, fantástica. Mesmo que online a gente sente a torcida, a galera mandando mensagem e o WhatsApp bombando. Eu tive um feedback bem positivo. Eu recebi várias mensagens após a live final e mensagens de gente elogiando o nível e as composições principalmente da galera de Aracatuba. Segredos não se contam Já faz sempre eu parti, mudei, andei pra bem longe daqui, mas agora eu voltei, meu bem, quero viver junto de ti. Eu fiquei sabendo do festival pelo Facebook, mas durante o período de inscrição eu não estava por aqui. Eu cheguei na cidade no último dia. E aí eu combinei com o pessoal da Tropicademia, eles fizeram um arranjo no estúdio mesmo, a gente gravou, fez a ficha de inscrição e enviou tudo no mesmo dia, nos 46 de segundo tempo. E ok, deu certo, aí a canção Pé de Araçá ficou entre as 20 locais e foi apresentada e foi apresentada lá no dia 30. E no dia 30 tivemos a notícia de que ela foi uma das 5 selecionadas pra fase nacional. Isso foi muito legal, eu já fiquei feliz da vida, foi uma comemoração louca aqui em casa, estou feliz até agora. Foi muito bacana poder participar do primeiro festival Canto dos Araçá. Mesmo que tenha acontecido online, foi uma situação muito legal, porque nós, artistas que participamos, o público, interagiu, o final de semana inteiro, todo mundo torcendo, assistindo, curtindo, então eu gostei muito e não vejo a hora de acontecer o próximo. Te confesso que eu quase desisti de procurar Mas o amor falou mais alto E me fez continuar Você estava tão perto Não dava pra acreditar Que dentro do meu coração É que eu fui lhe encontrar Muito legal, esse canto dos Araçá que a gente teve essas duas fases A gente mostrou agora a fase regional Já já a gente mostra a fase nacional Quem participou Quem levou os prêmios Enfim, toda a classificação geral aí pra você aqui no Araçá Agora a gente vai falar de audiovisual Tem um Araçá tubense genial Ele é um escultor digital E esse cara, o Renan ele faz personagens pra videogame e também pro cinema É um trabalho de detalhes inacreditáveis Dá só uma olhada que o Araçá foi buscar pra você O Araçá foi conhecer a arte e a criatividade do Renan que desenvolve um trabalho como criador de personagens tanto para games quanto para o cinema e os detalhes são incríveis Dá uma olhada Eu sou o Renan Menendias eu tenho 32 anos eu sou um escultor digital eu faço personagens pra games faço personagens pra cinemas pra animação e meu trabalho é voltado mais pro realismo tá? pra uma interpretação do realismo eu faço a modelagem dos personagens eu faço a pintura a pele as roupas as cores a apresentação a iluminação do personagem e toda a composição dele eu sempre gostei de arte mas eu nunca tinha pensado em levar isso como uma profissão mas eu sempre gostei de criatividade sempre gostei muito de videogame de desenho japonês de filmes de cultura pop e aí aos 16 anos eu comecei a estudar edição de imagens por conta própria eu cresci em casa lá pra faculdade eu tava fazendo curso de letras e no curso de letras eu comecei a me interessar por pós-produção de vídeo e aí depois eu comecei a dar aula de informática e na empresa que eu trabalhava tinha cursos de 3D eu sempre o meu estudo sempre foi muito técnico de operação do software de como eu vou fazer pra eu dar uma aula boa e fazer o aluno entender bem o que eu tô explicando então não tinha muito de artístico dentro disso o que aconteceu foi que depois em 2015 eu perdi esse emprego e aí eu achei que era a hora de eu começar a procurar alguma maneira onde eu poderia começar a estudar arte em si aplicada ao que eu tava fazendo eu sempre fui fascinado desses projetos que você deu os poros tinha pouquíssimos artistas na época que estavam fazendo projetos assim na verdade o que foi fazendo diferença é todo o estudo conhecer artistas novos e procurar aprender com eles sair de uma rotina comum de trabalho pra trabalhar em casa não é algo fácil e não é algo que eu acerto sempre também porém é algo que você precisa entender que você precisa ter uma disciplina a vantagem dessa rotina é a flexibilidade vão ter dias que você às vezes vão ter problemas pra resolver você vai ter condição de resolver esses problemas mas é muito mais a gente trabalha muito mais com prazo é um pouco que nós estamos começando a viver agora então é uma tendência de pessoas que estão trabalhando em casa que estão fazendo coisas tudo online e eu acho que a gente também está aprendendo muito com isso geralmente são empresas de jogos pra criação de personagens ou agências grandes que vão fazer animações de cinema de vez em quando aparecem pessoas querendo estátuas figuras de ação estátuas de super heróis pra poder imprimir e o tempo que leva pra fazer cada projeto eu creio que depende muito não só do artista mas também do cliente porque quanto mais o cliente sabe o que ele quer ele tem definido o objetivo dele pra você é muito mais tranquilo pra gente a gente pega faz geralmente depende do projeto mas depende da complexidade do projeto geralmente um mês um mês e meio quando veio a pandemia eu vi que era uma oportunidade já que todos nós iríamos ficar em casa iríamos começar a se isolar mais eu vi que era uma oportunidade de eu estudar algo um pouco mais complexo e me concentrar um pouco mais em dar um novo passo a frente na minha evolução em 2021 assim pra mim vai ser um ano de muito desafio eu acho que vai ser assim o começo pra mim vai ser um começo novo dentro da carreira eu tenho algumas coisas em negociação com estúdios e com clientes é muito surreal poder chegar nesse ponto né de ter esse reconhecimento e saber que você consegue hoje executar algo né fazer aquela arte com aquele detalhe que era algo que lá atrás eu era só assim eu não imaginava como fazer aquilo né e depois de anos estudando você conseguir chegar nesse resultado conseguir aplicar isso e ter maturidade pra tomar decisões ali dentro do teu projeto então assim é uma sensação assim nossa eu sou só um cara de Arasatuba aqui pequeno começando né não sou um cara famoso não sou um cara um artista super experiente né é uma sensação boa porque você tá cumprindo um sonho tá alcançando objetivos assim mas ao mesmo tempo eu acho que é interessante manter um pouco dessa humildade por mais que a gente saiba fazer o projeto a gente tem um caminho que a gente traça ali que é um caminho de segurança pra gente como um artista com a parte técnica a parte artística ela é sempre diferente porque todo personagem ele pra ser um personagem ele precisa ser muito único então a tendência é você sempre pegar personagens que você nunca fez né ou um arquétipo do personagem mas enfim personagens diferentes etnias diferentes cores de pele diferentes formato de rosto diferente então isso é o desafio é o que dá o frio na barriga mas ao mesmo tempo pra mim eu acho isso que é a melhor parte do projeto incrível não é verdade vamos voltar a falar de música vamos falar de canto dos araçás agora é etapa nacional os artistas que ficaram entre as cinco primeiras posições os destaques enfim agora a gente vai mostrar a segunda parte desses vencedores e desse festival que aconteceu em Araçatuba online né graças aí a lei Aldir Blanc e principalmente pra mostrar os novos talentos e as músicas autorais da música popular brasileira vou mostrar pra você aí simbora ainda falando de música no festival canto dos araçás tivemos a competição em fase nacional e com a participação de artistas locais na fase final vamos conferir os cinco vencedores e as premiações gerais não quero caber nessas palavras ditas ou não ditas que disfarçam ódeos, amarguras e outras prisões erguidas em desertos corações eu sou como um rio largo não quero ir a parte alguma quero chegar fundo eu sou como um rio largo não quero ir a parte alguma quero chegar fundo destino meu coragem minha alma reza coragem sou meu patrão soma dos meus cabelo bom cabeça sangue ela se entregou ao vento foi voar procurar o instante um instante um momento em que o coração bateu onde ele se perdeu viveu a solidão do céu fez chorar por amar de um jeito mais fiel ela então rodopiou no ar seu vestido de rodar és a lenda que um querubim confundido com o avião rompeu do céu ao chão e foi exposto como um troféu vem o temporal que acalma amantes de amor sazonal a temporal é a dor da alma lágrimas se perdem chuva precipitada numa facial segredos não se contam e o arasate chega ao final lembrando que você também pode fazer parte da nossa família é só você mandar aí um pouquinho do seu trabalho um pouquinho da sua arte manda no nosso e-mail programa arasate arroba gmail ponto com a gente vai até você e a gente vai conhecer um pouquinho do seu trabalho e mostrar a sua arte aqui no nosso programa se você quiser rever aqui o arasate é só você entrar lá no nosso tela 2 o QR Code está na tela tela 2.com.br você pode assistir toda a temporada 1 e agora todos os vídeos e todos os programas da nossa segunda temporada da nossa revista digital cultural tá certo? um grande abraço para você e a gente encerra o programa claro com o campeão nacional do festival de música popular canto dos araçados que rolou no mês passado em araçatuba na versão virtual né que a gente não quer mais que isso aconteça em 2022 que a gente possa se encontrar e cantar junto a gente se fala até a semana que vem até tchau governaram essa nação mas o querubim lançado na maré foi bater nos braços de emanjar chamães orixás se levantaram então antes de acender fez a anunciação que retornaria por nome povo essa parte ainda não aconteceu virar antes de acender fez a anunciação que retornaria por nome povo essa parte ainda não aconteceu virar anuciação anuciação Legenda Adriana Zanotto